Olá combatentes, sejam bem-vindos ao canal top militar LHB, FRP, polímero reforçado com fibra, a capacidade de restaurar uma pista de decolagem de caças em apenas 2 horas após ela ser bombardeada pelo inimigo, saiba tudo agora. E se você curte as forças armadas e policiais do seu país, alixe-se agora em nossas fileiras se inscrevendo no canal, fogo a vontade no like e vamos ao vídeo. Uma das situações militares mais críticas a que um país pode passar é ser atacado de surpresa ainda em tempos de paz por uma força militar hostil e que neste primeiro ataque quase sempre visa destruir radares, aeronave de caça ainda no solo e também as suas pistas de pouso e decolagem, pois com uma cratera no meio da pista ocasionada por um bombardeio aéreo ou por um ataque de mísseis de cruzeiro ou balísticos, ou até mesmo por ação de tropas comandos, então fica inviável a decolagem dos caças, o que deixaria os jatos fora de combate por não terem de onde decolar, sem condições de reagirem a injusta agressão. Para realizar o reparo de suas pistas de pouso e decolagem destruídas, a maioria das forças aéreas ao redor do mundo dependem da engenharia de combate dos exércitos, mas devido a esta grave ameaça, as principais forças aéreas mantêm dentro de sua própria estrutura alguma organização apta para realizar os reparos emergenciais das pistas de decolagem. destruídas. A esta missão da engenharia militar é dada a nomenclatura de Rapid Redfield Damage Repair, ou Reparo Rápido de Dano Aeródromo. Na Força Aérea Brasileira, esta tarefa cabe a DIRINFRA, a Diretoria de Infraestrutura da Aeronáutica, que tem como uma de suas missões, seja em tempos de paz ou de guerra, a de realizar os reparos das pistas de pouso e decolagem de aeronaves da FAB, e que faz isso através das suas organizações militares subordinadas distribuídas pelo país, como a COMARA, que aqui nestas fotografias, você vê a organização realizando reparos na pista do aeródromo militar de Estirão do Equador, no Amazonas, onde há um pelotão especial de fronteira do exército, que a FAB tem a missão de estar constantemente fazendo ressuprimento. Na maioria das forças aéreas do mundo, estes reparos ainda são feitos com técnicas e materiais comuns à engenharia civil, podendo fazer com que uma pista bombardeada somente possa voltar a ser utilizada em alguns dias, prazo que pode se estender por até uma semana, a depender da quantidade de crateras. Porém, a engenharia militar das principais potências militares como a Índia já desenvolveram materiais de alta tecnologia e processos de reparo emergencial de pistas de pouso e decolagem, sobretudo aquelas localizadas em bases aéreas que abrigam esquadrões de caça, que podem fazer com que uma pista bombardeada possa voltar à operação em apenas 6 horas, o que já é algo extraordinário. Mas dentro desta disputa de capacidades entre as potências militares, uma parceria entre a engenharia militar do Exército e da Força Aérea dos Estados Unidos, com a empresa privada AMS Industries, também dos Estados Unidos, coloca este país na liderança deste segmento, já que conseguiram desenvolver uma moderna cobertura de crateras, com um material chamado de FRP, Fiber Reinforced Polymer, ou polímero reforçado com fibra, e que faz com que apenas oito militares de engenharia consigam reparar uma cratera na pista em um prazo de apenas duas horas. Isso mesmo, um kit dentro de um container como este, guardado em algum local da base aérea, pode ser montado por apenas oito militares de engenharia em apenas duas horas após o ataque surpresa que criou uma cratera no meio da pista, quando então os aviões de caça já estarão podendo realizar decolagens e pousos nesta mesma pista. Um kit de FRP pode cobrir uma cratera de até 81 metros quadrados e suportar até 100 pousos e decolagens de aeronaves de caça, e um número menor se aeronaves mais pesadas também decolarem ou pousarem utilizando a mesma cobertura. E após isso, se instala uma nova cobertura de FRP para mais 100 pousos e decolagens, ou se faz o reparo definitivo da pista, aquele mais demorado com concreto e asfalto e que pode levar dias. Certamente a capacidade de recuperar uma pista de pousos e decolagens de aviões de caças em apenas duas horas após ela ser atacada é uma grande vantagem defensiva, fazendo com que uma força aérea já possa em pouco tempo dar uma pronta resposta e contra-atacar as operações ofensivas do inimigo. É isso aí Combatentes, um forte abraço a todos e até a próxima missão!